Firmado POD 10, na firma do POD 10, na firma do POD 10, rola muita putaria Nós vinhentão cai pra treta Firmado POD 10, Firmado POD 10, Firmado POD 10 Firmado POD 10, 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 Firmado POD 10 Do Pó de 10, rola muita pitaria Liga paria, paria Liga paria, paria Liga paria, paria Liga paria Oh, 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 oh Oh, oh, oh Rola, rola 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 Rola, rola, rola 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 Rola, rola